Tristeza que nevei, tristeza que vai E eu aqui sem você Tristeza que vem, tristeza que vai Tristeza que vai, e eu aqui sem você Tristeza vai e vem, mas a alegria sempre tem Um abraço, um sorriso pra fazer a gente feliz assim Mas alguém abraçou bem forte Um abraço quentinho como um norte A tristeza se sentiu acolhida, a alegria sua amiga fiel Tristeza que nevei, tristeza que vai E eu aqui sem você Tristeza que vem, tristeza que vai Tristeza que vai, tristeza que vai E eu aqui sem você Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!